Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 16. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 16. Amém, irmãos? O texto diz assim, Jesus, chegando à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, Quem dizem os homens ser o filho do homem? Responderam-lhe, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos discípulos, que era necessário ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressurgir ao terceiro dia. Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, e isso de modo algum te acontecerá. Ele, porém, voltando, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, e não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Então, disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém. Hoje eu quero falar sobre conversão, uma experiência pessoal. É interessante que, quando Jesus fala da sua volta, ele diz que dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. O campo ali é o retrato do trabalho, dois estarão na labuta, no trabalho, um será arrebatado, o outro vai ficar. Mas a Bíblia também diz que dois estarão no leito, um será tomado, o outro será deixado. Dois no leito é o retrato de um casamento. Um é tomado, o outro é deixado. Logo, a experiência da conversão é pessoal. A experiência da conversão é pessoal. O marido, a esposa, o pai, o filho, o irmão, o outro irmão, é cada um para... Tudo no cristianismo é pessoal. Tudo no cristianismo. O cristianismo, conforme vocês já sabem, é a única religião onde o salvador é pessoal. Em qualquer religião existe um código para ser salvo. Se você guardar o sábado, se você fizer isso, se você não comer isso, se você usar isso, ou se você deixar de usar isso, se você falar essas palavras, se você comprar esse livro, se você for nessa cidade, se você... É salvo. No cristianismo, não. Não é nada que você faz que te salva. Quem salva é o salvador, e o salvador é uma pessoa. E ele salva quem ele quer. Portanto, o padrão da salvação bíblica é o padrão pessoal. É cada um a cada um. E essa idiosincrasia do cristianismo faz do cristianismo uma religião sui generis. Porque você tem que correr atrás independente do teu marido. Você tem que correr atrás independente do teu pai. E tem um texto que causa muita polêmica, que é o texto de Atos 16, 32, 33, 31, eu não lembro. Que diz assim, Ah, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E as pessoas acham que se o pai crer, os filhos são salvos. Porque crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Mas o texto não é assim que tem que ser lido. O texto é o seguinte, crê no Senhor Jesus e será salvo. E isso, essa condição, crê no Senhor Jesus e será salvo, serve pra você e serve pra toda a sua casa. Ou seja, a pessoa, a questão de ser pessoal, continue e é mantido. Pra ele, pra esposa, pro filho, pro outro filho, pra todo mundo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. E isso vale pra você e isso também vale pra sua casa. E aí Jesus, o último versículo que eu li nessa sequência de texto, é um texto conhecido da igreja, o primado de Pedro, que a gente chama. Termina com Jesus dizendo o seguinte, E se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E afinal, o que significa negar a si mesmo? Do que eu tenho que abrir mão pra Deus dizer assim, o César negou a si mesmo? O que é que a gente tem que soltar pra dizer assim, eu estou negando a mim mesmo? Ou o que eu preciso agarrar pra eu ter esse testemunho? Eu estou negando a mim mesmo, a minha natureza. Então, afinal, o que é que significa negar a si mesmo? A conversão, gente, está intimamente ligada ao conceito de redenção. Nas músicas, os pastores, sempre vão dizer que nós fomos redimidos. Não tem essa conversa? E a palavra redenção, significa recomprado. Então, quando você diz que você foi remido, você foi, ou redimido, você foi recomprado. Como assim? Mas quando é que eu tinha sido comprado a primeira vez, então? Porque recomprado? Bom, a primeira compra de Deus pra como humanidade é a criação. Deus fez o mundo, Deus fez o homem, façamos o homem a nossa imagem, a nossa, conforme a nossa semelhança e tal. E como ele fez, ele é, por definição, dono de tudo que ele mesmo criou. Amém? Ok. Mas o homem que Deus criou, decidiu se perder. Gênesis capítulo 3, narra esse enviesamento entre Deus e o homem. Eles estavam caminhando juntos, na viração do dia, o homem ia lá, o Deus ia lá, conversava com o homem e tal, está tudo funcionando. Aí enviesou em Gênesis 3. Quando enviesou? Quando chega Satanás e faz uma proposta de, uma proposta de um novo, de um novo referencial. Porque a proposta de Gênesis 3, de comer ou não comer o fruto, uns dizem que é maçã, outros dizem que é figo, pra mim é figo, não preciso matar nem morrer por causa disso, mas tudo se passa embaixo de um pé de figueira, é das figueiras que ele pega a folha, enfim, mas a questão ali não é dietética, comer ou não comer uma fruta, a questão ali é quem é, quem é a tua referência. Porque antes de Satanás, eu vou falar Satanás e não a serpente aqui, antes de Satanás chegar, a referência que Adão e Eva tinha era Deus. O que que pode? O que Deus diz que pode. O que que não pode? O que Deus diz que não pode. E nesse dia, a referência de Adão é proposta pra mudar. Chega Satanás e fala assim, por que que você, por que que Deus é seu referencial? Por que que, por que que Deus que define a fruta que você come e a que você não come? Quando Satanás diz assim, pra comer daquele fruto, a proposta não é a dieta, alterar a dieta, a proposta é alterar quem é teu referencial, quem é que manda na tua vida, quem é que dá o tom de certo e errado e de pode e não pode pra você. Até então, quem dava o tom era Deus. E Eva é tentada no Gênesis 3, com Satanás, dizendo o seguinte, Seja você o seu referencial. Escolha você a árvore que você pode comer. Coma a árvore que você achar legal. E quando Eva arranca aquele fruto da árvore, teologicamente falando, ela tá mandando uma mensagem pra Deus e a mensagem é o seguinte, até aqui eu te obedeci. Até esse minuto e esse segundo, o Senhor foi minha referência. Mas até agora. Porque de agora em diante eu não quero mais. Agora eu vou comer a árvore que eu quiser e vou fazer o que eu quiser. E vou viver como eu quero. Então, a partir desse momento, porque lá em 1 João 3, versículo 8, tá dizendo que todo aquele que peca é do diabo. A partir desse momento, Eva, o primeiro casal, Adão e Eva, tem um novo referencial. A partir desse momento, ele se divorcia de Deus. E agora, conforme João, eles pertencem a outro dono. Portanto, se Deus quiser a humanidade de novo, tem que comprar. E como é que compra? Através da redenção. Como é que é a logística da redenção? Bom, na logística da redenção, nós, pecadores, somos o produto a ser negociado. Aí o diabo. O diabo é o dono. Porque quem peca é do diabo. Se você já pecou alguma vez, então você pertence a Satanás. Ah, pastor, mas... Mas como é que faz para a gente, então, ser redimido? Sermos recomprados? Bom, através da proposta da graça, você, Deus, é o comprador, você é a mercadoria, que está no balcão, e Jesus Cristo é o Redentor. Porque ele é o sangue dele. O preço dessa compra é o sangue do Filho amado de Deus. E aí, nós fomos, então, redimidos. Por isso que o conceito da conversão está intimamente ligado à redenção. Logo, se converter, significa ter outro dono. Se converter, eu me converti, significa que agora eu tenho outro dono. Eu pertenço a outro reino. A Bíblia diz que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho e do Seu amor. É um transporte, é uma mudança. Agora a gente tem outro dono. Foi exatamente isso que ocorreu com Adão e Eva e é exatamente isso que acontece na cruz. Mas hoje, as pessoas enxergam Deus apenas como um aliado. Um pouco de culpa da teologia da prosperidade, um pouco de... Enfim. Mas hoje, todo mundo enxerga em Deus um aliado. Somente isso. Por isso dizem que... Eu ouvi isso a primeira vez do Paul Washer. Ele diz o seguinte. Ele pregando contra o pecado, a pessoa falou... Ele mandando ver. Aí a pessoa falou assim, é, mas... Você não pode falar isso contra a minha prática, porque só Deus pode me julgar. Aí ele lhe respondeu dizendo o seguinte. Ué, e isso não te assusta? Porque as pessoas como enxergam Deus apenas como um aliado, esse negócio... Não, mas quem me julga é Deus. E ele acha que ele está numa boa. E ele acha que ele está numa boa. Só que ele não sabe que a Bíblia diz que o juiz de Deus é sem misericórdia. Aí você vai viver do quê? Se o juiz de Deus é sem misericórdia, a Bíblia diz que ele julga pela reta justiça. Ele julga com base na verdade. E agora? Então, como as pessoas buscam Deus como quem busca um aliado, quando Deus se torna um aliado seu, fica impossível negar a si mesmo. Porque Deus... Até Deus está do seu lado. Então a pessoa vive uma vida que ele quer, fala o que ele quer, vai onde ele quer, bebe o que quer, usa o que quer, fala o que quer, vive como quer, e aí ele se converte. E aí quando ele se converte, ele traz Deus para o lado dele. Agora ele é aquele cara, mas com Deus do lado dele. Essa é a cabeça das pessoas da nossa geração. Essa é a cabeça. As pessoas enxergam Deus sempre como um aliado. E quando Deus se torna um aliado seu, fica impossível negar a si mesmo. Porque até Deus está do seu lado. Você ganhou um aliado que é o aliado mais poderoso do mundo. Na verdade, o que acontece na prática é que você não nega a si mesmo, mas você afirma a si mesmo. Você é daquele jeito? Não. Não raro você encontra crente assim. Crente, batizado, vai tomar ceia hoje aqui, mas... Não. Comigo é o seguinte. Se escreveu, não leu, comigo é o seguinte. Se pisar no meu calo, eu sou crente, só que é o seguinte. Tem esses caras. Só que eles não entenderam que esse time é o de Satanás. Eles não entenderam que tem dois times no mundo. Um é o time que está em rebelião contra Deus. Gente, o mundo está em rebelião contra Deus. Ah, mas tem dois times. Qual que é o outro time? O outro time é o time que voltou da rebelião. A gente também fazia parte, mas a graça do Senhor nos alcançou e a gente voltou da rebelião. Como é que a gente volta da rebelião? Quando a gente cai de joelhos. Quando a gente cai de joelhos, fala, Senhor, entendi. Eu tinha eu mesmo como minha referência. Eu tinha o meu jeito, que eu fui criado como meu referencial. Mas eu entendi hoje. Então, a partir de agora, bom é o que o Senhor diz que é bom, mal é o que o Senhor diz que é mal. Pode o que o Senhor disser que pode, não pode o que o Senhor disser que não pode, a partir de agora eu sou teu. Aí você volta da rebelião. Aí você volta da rebelião. Mas quando Deus se torna um aliado de uma pessoa, na cabeça dele, Deus é um aliado dele. Quando ele se converteu. Na verdade, ele nunca vai negar a si mesmo, mas ele vai se autoafirmar ainda mais. Porque as pessoas buscam a Deus como quem busca um investidor. No mercado de startups, você tem uma ideia, você tem um projeto, mas você não tem dinheiro para colocar aquele projeto em prática. Mas a ideia é boa. Então você busca um investidor. Estou me fazendo entender? Aí tem um mercado disso, de investidores. Eu disse, quanto que é o seu projeto? Ah, meu projeto custa um milhão de dólares. Aí o investidor disse assim, beleza, eu tenho esse dinheiro. Mas se eu investir, em quanto tempo eu recupero o meu capital? Quanto eu ganho de lucro? E qual o percentual que eu vou ter para sempre nesse projeto? As pessoas buscam Deus como se elas tivessem uma startup que funciona maravilhosa e que só precisa de um empurrão. E que só precisa de um investidor. E quando Deus é enxergado assim, apenas como um investidor, fica impossível a pessoa negar a si mesma. Por quê? Porque na cabeça dela, ela é boa, ela é do bem, Deus se agrada dela, e não sei o quê. Por quê? Porque ela paga as contas em dia. Porque ele é educado e trata bem a mãe. Então, como eu trato bem minha mãe, Deus está do meu lado. Como eu gosto dos animaizinhos, então eu sou uma pessoa do bem. E se eu sou do bem, Deus é obrigado a estar do meu lado. Ou seja, eu sou uma pessoa valiosa demais para Deus, e Deus é uma honra para Deus me salvar. Porque eu sou uma pessoa muito valorosa, muito valiosa. E quando Deus é enxergado assim, e você se enxerga assim, você não vai negar a si mesmo nunca. Você vai sempre se autoafirmar. Você vai sempre se autoafirmar. Até porque, existe na nossa geração, uma teologia preparada, desenvolvida, especialmente para apoiar esse tipo de ideia. igrejas que fazem isso. Pastores que pregam isso. Músicas que cantam isso. Acredite, porque é hora de vencer, e essa força está dentro de você. E se você quiser, você toca no céu. É só querer. Você é o cara. É só crer. É só fazer assim. Deus é um gênio da lâmpada de Aladim, que se você souber esfregar, ele atende seus desejos. Ou seja, Deus está para te servir, para te atender. Deus, ele é todo poderoso, mas ele trabalha para você. E não raro você ver pessoas dizendo assim, não, porque é o meu Deus isso, o meu Deus aquilo, quer dizer, aquilo é o Deus dela, é um Deus que é dela, é um Deus que é dele. E aí tem toda uma teologia preparada para isso. Existem pastores que apoiam essa causa, que reforçam essa teologia, porque levanta a tua cabeça, você nasceu para triunfar, você, quer dizer, o cara é um vagabundo, o cara é um ordinário, o cara é um cavalo com a sua esposa, o cara é um adulto, a mulher não vale nada, o cara nas redes sociais, pinta e borda e tal, aí chega aqui, não, porque Deus, querido, ele vai te não sei o que lá, ele vai, é, existe isso hoje. Hoje é assim. Você chega numa igreja, para que o seu ego seja levantado. Você chega numa igreja evangélica, toda preparada com PNL, com programação neurolinguística, que trabalha os gatilhos mentais corretos, orquestrados, para fazer com que você se sinta o cara. Fora que todo pastor agora é coach. Programado para fixar, para programar a sua cabeça. Já estou usando essa linguagem, você tem que se reprogramar. Mas Jesus Cristo disse o seguinte, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Não é se autoafirmar, você não precisa de força para cima, não, não, é o contrário. Chuta tudo, joga tudo fora, não é? Decrete sua falência. Hoje em dia, as pessoas dizem assim, não abra mão, não abra mão, segura aí, e tal. Essa é a palavra das pastores de hoje, mas a Bíblia diz o seguinte, larga a mão. solta tudo, entrega tudo. Enquanto tem campanha, não entrega os pontos de Jesus, entrega os pontos. Zera tudo, a hora que você estiver na lona, você vem. A hora que você estiver sem nada, você vem. Mas por que Jesus disse, negue-se a si mesmo? Bom, voltamos aí no texto, Mateus 16, versículo 24, palavras de Jesus, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Outra versão, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e segue-me, ou siga-me. Mas a pergunta, vamos para a emelêutica básica. Quem falou? Por que falou? Para quem falou? Com quem falou? Quando falou? Onde falou? Aí a gente vai ter pistas. se isso aí tem a ver com a gente ou não. Negue-se a si mesmo. E quem falou? Jesus. Para quem falou? Para os discípulos, em especial para Pedro. Vê um versículo antes. Porque um versículo antes desse, Jesus está dizendo o seguinte, para trás de mim, Satanás. Para quem? Para Pedro. Quando falou? Lá, quando ele perguntou, o que o pessoal pensa a meu respeito? Em que contexto ele falou? No contexto onde as pessoas estavam dizendo coisas erradas sobre Jesus, e Pedro, tomando a palavra, disse a coisa certa. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o princípio básico de hermenêutica. Quando a gente entende um texto, na teologia a gente chama isso aí de contexto imediato. Quem falou? Onde falou? Com quem falou? Por que falou? Quando falou? Não sei o que lá. É isso aí. É o básico do básico. É o rodapeda para entender um texto. O básico, é o princípio básico. A gente já sabe quem falou, a gente já sabe, o negue-se a si mesmo, a gente já sabe para quem falou, a gente já sabe quando falou, a gente já sabe onde falou. Cesaré de Filipe é no norte de Israel, no pé do Monte Irmão. No pé do Monte Irmão, ali havia um santuário do Deus Pan. O Deus Pan era um Deus metade bode e metade gente. Um fauno. E aí, o Deus Pan era um Deus Esse Deus Pan, as pessoas serviam esse Deus mitológico de medo, por medo. Daí vem a palavra pânico. Pânico vem de Pan. Desse Deus. Pesquisem isso que eu estou falando para vocês. E neste lugar, Jesus diz assim, e sobre mim? Qual é a impressão das pessoas? E aí, Jesus, ao fazer essa pergunta, recebe uma confissão de Pedro, uma confissão teológica, que reverbera uma vida real e que, os três pontos de hoje, é, primeiro, o Pedro da confissão teológica. segundo, o Pedro da vida real, e o terceiro, o Pedro da conversão pessoal. Vamos tentar entender isso em, eita, 30 minutos. aí vocês acham que eu vou conseguir? Obrigado pela confiança. Primeiro, o Pedro da confissão teológica. Jesus pergunta, quem que dizem os homens serem o filho do homem? E aí, começa um pessoal, não, porque, alguns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, e tal, outros dizem que é Jeremias, só tem uma da barra pesada, porque esses caras aí, falavam e o pau quebravam. Aí, é, Jesus diz para eles assim, ah, legal, e vocês? Então, a questão ali, é a identidade, de Jesus. Quem que vocês dizem? E aí, o Pedro, eu lembro que preguei sobre isso aqui, alguns anos atrás, meses, sei lá, o Pedro, toma palavras, claro, que Jesus mostra que aquilo ali, é uma revelação, o crédito não é bem do Pedro, Deus que revelou e tal, mas tudo bem, ele era um canal ali, de Deus, e o Pedro manda essa, 16,16, eu acho que é 16,16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, gente, essa frase está carregada, está tão carregada teologicamente, que merece um seminário, de verdade, não estou exagerando, merece um seminário, para a gente ter alguns cultos aqui, analisando, essa frase de Pedro, porque a palavra Cristo, tu és o Cristo, a palavra Cristo, é uma palavra grega, Christos, e ela vem do hebraico, Mashiach, e a palavra hebraica, Mashiach, significa Messias, então, primeiro ponto, o Senhor é o Messias prometido, quando, quando ele fala, tu és o Cristo, eu já disse aqui, Cristo não é o sobrenome de Jesus, como que é teu nome? Jesus do que? Cristo, não, Cristo não é o sobrenome de Jesus, mas Cristo é a condição dele, tu és o Cristo, Filho de Deus, esse Filho de Deus, é uma coisa que Jesus quase foi apedrejado algumas vezes, por falar que ele era filho de Deus, e Pedro tem essa sacada, tudo bem, foi espiritual, Deus que revelou, tal, mas Pedro tem essa, essa sacada, espiritualmente falando, então, primeiro Pedro, o primeiro ponto, é o Pedro da confissão teológica, esse é o Pedro da intimidade com Deus, esse é o Pedro da oração, e da comunhão, que quando fala alguma coisa, ele fala uma palavra acertada, vinda de Deus, estou me fazendo entender, é o Pedro, que lá no norte de Israel, na divisa com a Síria, eu estou falando de 15 quilômetros da Síria, é o Pedro, que lá no norte de Israel, no pé do monte Irmão, nas colinas do Golã, ele, Jesus pergunta, sobre a sua identidade, e Pedro, acerta na mosca, bingo, pá, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, teologia, 10, espiritualidade, 10, comunhão com Deus, 10, intimidade, 10, porque quando você fala uma coisa, que você não sabe, mas fala pelo Espírito Santo, então você tem que ter comunhão para isso, intimidade para isso, a revelação, vem assim, Deus não usa qualquer vaso assim, você está entendendo? esse Pedro, e aí Jesus olha para ele e diz assim, bem-aventurado és tu, a palavra bem-aventurado, é a mesma palavra, que é usada lá nas bem-aventuranças, lá nas beatitudes, lembra? Bendito, é você, eu não lembro a palavra grega, para bem-aventurado, mas, macários, é isso, obrigado, macários, quer dizer, você é um bendito de Deus, então, Jesus olha para Pedro e manda essa, você é bem-aventurado, e não apenas, isso é um começo, você é bem-aventurado, vem aí versículo 17, você é bem-aventurado, você é Pedro, mas sobre essa pedra, será edificada a igreja, aliás, essa é a primeira vez, que aparece a palavra igreja na Bíblia, e Jesus está dizendo isso para Pedro, a minha igreja será edificada, sobre essa afirmação sua, então, Pedro da confissão teológica, é 10, e Pedro, na sequência, se torna o representante da igreja, Jesus olha para Pedro e fala assim, eu vou te dar as chaves dos céus, eu te darei as chaves, aliás, não apenas, o que você ligar na terra será, vai vendo o tamanho da intimidade, para chegar nesse nível, ninguém tinha chegado antes nesse ponto, ninguém, ninguém, esse é o Pedro da confissão teológica, teologia, 10, doutrina, irretocável, vamos chamar o Pedro aqui, do primeiro teólogo cristão, a primeira frase, cristocêntrica da Bíblia, é essa, então, o primeiro ponto, é o Pedro da confissão teológica, agora vamos para o segundo, senão eu não termino, o segundo Pedro, é o Pedro da vida real, porque infelizmente, às vezes existe um hiato, um abismo, entre a teologia, e a vida real, uma coisa, é você teologicamente, então teologicamente, qualquer pergunta, o cara, e o versículo tal, e o capítulo tal, e está escrito não sei aonde, não, porque no grego, não, porque no hebraico, beleza, agora vamos para o outro capítulo, o Pedro da teologia, beleza, agora e o Pedro da vida real, o Pedro da confissão teológica, enquanto ele está ok, 100%, vamos nos concentrar, na continuação do texto, porque, aí, a gente vai mostrar, o outro Pedro, fora a parte, dessa questão teológica, Jesus disse, Jesus elogia o Pedro, no versículo 17, bem-aventurado és tu Simão, porque não foi carne nem sangue, versículo 18, eu também te digo, tu és Pedro, eu vou edificar a igreja, não sei o que lá, versículo 19, eu te darei a chave do céu, ainda o versículo 19, o que você desligar, será desligado, o que ligar, será ligado, não sei o que lá, tal, versículo 20, então Jesus ordenou os discípulos, que não era para contar aquilo lá, para ninguém, versículo 21, então Jesus começou a mostrar, já que ele foi, já que, os discípulos estão conhecendo Jesus, de uma revelação, muito mais profunda, do que antes, Jesus aproveitou, e falou, já dá para falar, um pouco mais, de mim, e aí Jesus começa a falar, que, ele precisava, morrer, ser crucificado, e ressuscitar, no terceiro dia, aí o Pedro, que tinha acabado de acertar, chama Jesus de canto, porque o Pedro agora, está cheio de si, né, o Pedro agora, falou, qualquer dúvida aí, vem falar comigo, está comigo, vocês viram o negócio da chave aí, vem em mim, qualquer dúvida aí, vem comigo, quantos, quantos apóstolos Jesus, tinha que fazer a parte, do colégio apostólico, hã, 12, os 12, são divididos assim, Pedro e 11, não, é sério, porque o Pedro, sozinho, fala mais do que o dobro, do que todos os outros 11 juntos, na Bíblia, mais do que o dobro, do que todo mundo junto, pega o que todo mundo falou, multiplica, põe dois, os 11 pessoas, como se fossem 22, e não dá o Pedro, então, tipo assim, vocês ouviram o que ele falou, ao meu respeito, está comigo, está comigo, está comigo, qualquer coisinha, vem em mim, vem, eu resolvo para vocês, não precisa incomodar o mestre, vem comigo, porque vocês não correm o risco, de tomar uma lá, vem comigo, tal, então, o Pedro da confissão teológica, beleza, agora o Pedro da vida real, o Pedro da vida real, quando Jesus falou, uma verdade tão profunda, dizendo que ele vai morrer e ressuscitar, o Pedro falou, não, eu não concordo, Jesus está por fora, não, não, isso aí está errado, capítulo, 20, Jesus ordenou seus discípulos, 21, então começou a dizer, que era necessário ir para Jerusalém, padecer dos anciãos, dos sacerdotes, ser morto e ressuscitar, versículo 22, mas o Pedro, tomando Jesus a parte, Jesus fala, ele fala assim para Jesus, não, 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 não fala mais, não, vem cá, deixa eu te explicar como é que funciona, vem cá, vem comigo, para Jesus, cara, tomando Jesus a parte, levando Jesus num canto, falando, espera vocês aí, eu vou explicar para ele, como é que, não é assim, ele está falando, mas não é, não, e aí Jesus, ele toma Jesus a parte, vai vendo, e começou a repreender Jesus, começou a repreendê-lo, dizendo, isso que o senhor falou, não vai acontecer, tem misericórdia de ti mesmo, de maneira alguma, isso vai te acontecer, negócio de ser morto, negócio de terceiro dia, negócio de sofrer em mão de, de fariseu, e ancião, não sei o que lá, não, 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 você viu que eu estou ligado, né, você viu que, comigo aqui, a revelação direta, tal, não é assim não, 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 então o Pedro da confissão teológica, beleza, agora o Pedro da vida real, se acha o máximo, porque ele acertou uma, ele acha que então, ele é o cara, chamando Jesus a parte, para repreender, o Pedro da vida real, é o cara que define, como é que Deus, deve lidar com ele mesmo, Deus, eu não acho que Deus, tem que fazer assim, eu não acho que Deus, tem que fazer assado, que Deus me dê graça, para transmitir essa mensagem, em pouco tempo, porque tem esses caras aqui hoje, tem gente assim, na nossa geração, é jeito de Pedro assim, de gente que acha, que pelo que ele sabe, ele tem que dar conselho, para Deus, que Deus, eu acho que Deus, devia fazer assim, assim assado, porque na minha opinião, porque, então, o Pedro da vida real, está a quilômetros, do Pedro da teologia, teologia 10, e o Pedro da vida real, não, o Pedro da vida real, é o cara que define, o que deve, e o que não deve acontecer, o que deve, e o que não se deve fazer, ou melhor, o que se deve, e o que não se deve fazer, é o Pedro que define, o padrão, de envolvimento, e de compromisso, com Deus, Pedro chama Jesus, e fala assim, não precisa de tudo isso, tem esses caras hoje, tem essas pessoas hoje, que chegam em você, e falam assim, por que você é crente, desse tanto, não, não, peraí, querido, nós estamos em 2018, não precisa de tudo isso, não precisa se envolver, nesse nível, não precisa se doar, desse tanto, porque Deus, Deus, sabe já, sua oração, você não precisa ficar orando, 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 falando, Deus não é surdo, Deus, ele, ele conhece o seu coração, Deus, ele, Deus é um negócio que, sabe, que você vai lá e canta para ele, e aí ele fica do seu lado, Deus é um negócio, que se você levantar a mão, e se você ficar assim, na hora do louvor, ele é obrigado a te abençoar, se você der o dízimo, se você fizer uma oferta lá, parruda mesmo, tal, Deus, ele está com você, e não abre, existe a diferença do Pedro da teologia, para o Pedro da vida real, tem diferença do crente da teologia, crente que se eu chamar para uma sabatina, e falar assim, fala sobre a trindade, 10, fala sobre a, o nascimento e a encarnação de Cristo, 10, fala sobre a paixão e morte de Jesus, 10, sobre a ressurreição, 10, mas quando vai falar sobre o envolvimento, com as coisas de Deus, aí é a cabeça dele, aí é o jeito dela, aí é a opinião dele, a opinião dela que manda, esse é o caso, teologia é ok, mas quando vai para a prática, para o envolvimento, Jesus dizendo, eu vou me doar, eu vou me entregar, ele chama Jesus de canto, e fala, não precisa disso, tem muito crente assim, cuja teologia é perfeita, cujo louvor é cristocêntrico, lindo, lindo, lindo é, não sei o que lá, e tal, mas na prática, no dia a dia, depois da benção apostólica, depois que toca o sino, depois do amém, aí eu sei, não, não precisa ser assim também, não precisa se doar desse tanto, não precisa de tudo isso, tem esposa que sofre com o marido assim, que a esposa quer servir, e o marido fica enchendo o saco, mas que na prática, não, não, não é, Jesus, vem cá, deixa eu te explicar como é que é, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, você não está entendendo, vem cá, é o Pedro fazendo isso com Jesus, e é o marido fazendo isso com a esposa, é a esposa fazendo isso com o marido, é o pai fazendo isso com o filho, é o filho fazendo isso com o pai, é um irmão desaconselhando o outro, desencaminhando o outro, dentro da fé, muito, tem muito crente, cuja teologia nota 10, mas da filosofia, não precisa de tudo isso, não, não é assim também, breque, canta dizendo, tudo entregarei, tudo entregarei, mas na vida real, o nada, ainda é muito, na conversa é tudo, na musiquinha é tudo, no sermão, onde vai pregar, é tudo, não, na filosofia é tudo, mas na prática, nada, é muita coisa ainda, muito para Deus, e como é que Jesus trata a gente assim? é só ver como ele tratou o Pedro, ele chamou o Pedro de que? de que? essa palavra ele pescou do hebraico, muito embora o novo testamento é grego, mas ele diz, para trás de mim Satanás, vem do hebraico Satan, e Satan, significa aquele que se opõe, aquele que é o opositor, ou do grego a palavra Diabolos, que significa, que mais ou menos a mesma coisa, aquele que atrapalha, aquele que lança tropeço, aquele que está contra a obra, então como é que Jesus trata, gente assim, cuja teologia é 10, mas cujo envolvimento é zero, sai fora Satanás, nossa pastor, mas o senhor não acha forte falar isso? sinceridade? eu acho, eu acho forte, mas quem foi que falou? eu? só estou pregando aqui irmão, quem foi que falou isso aí, foi Jesus, quem acha isso das pessoas, não sou eu, é Jesus Cristo, uma pessoa cuja teologia é 10, mas cujo envolvimento é zero, Satanás, para trás de mim Satanás, comigo não tem conversa Satanás, isso é Jesus falando, pastor, mas o senhor não acha pesado? de novo, eu acho, eu acho pesado para caramba, ainda mais na nossa teologia Tupiniquim, o que significa Satanás? Satanás, nossa é o capeta, pois é, muito embora não é isso o texto, o texto está dizendo, para trás de mim é opositor, aquele que se opõe a obra, não é? o Satanás ali, não é o Satanás de apoio e sonificação do mal, mas é aquele que se opõe a obra, não sei se estou me fazendo entender, porque parece ser mais pesado do que é, você está entendendo? então como é que Jesus trata a gente assim? bom, ele trata como Satanás, e não apenas, ele olha para Pedro, o Pedro que tinha acabado de acertar na mosca, agora fez uma lambança, 10 minutos depois, ele tirou 10, agora tirou 0, menos 10 eu acho, porque, meia hora depois, Jesus está dizendo assim, então, no seu caso, você para mim é uma pedra de tropeço, que é o versículo, 23, obrigado, para trás de mim, Satanás, tu me serve de pedra de tropeço, então Jesus, como é que Jesus trata? bom, ele diz que é como Satanás, ele diz que gente assim é tropeço, ele diz que crente assim não entende as coisas de Deus, ele diz que gente assim só entende as coisas dos homens, nossa pastor, porque às vezes eu me comporto assim, então, é forte isso aí, não é? o senhor tem uma opinião muito forte, não, eu não, meu filho, eu não, esta é a exata opinião de Jesus Cristo, a respeito de gente assim, não a minha, eu só estou falando, só estou lendo o texto, essa é a opinião de Jesus, e aí, isso nos leva a uma pergunta, será que Jesus Cristo mudou de opinião, nesses dois mil anos, a respeito de gente assim, sim ou não? eu também acho que não, como Jesus não mudou de opinião, porque a Bíblia diz que nele não há mudança, nem sombra de variação, nem sombra, nem a mínima variação, nem um tremorzinho para um lado e para o outro, é melhor a gente mudar de opinião, porque a dele não vai mudar, a dele não vai mudar, então, gente cuja teologia é 10, mas que fica enchendo o saco, até hoje, para ele, é um diabo, e na opinião dele, é pedra de tropeço, e na opinião dele, não entende as coisas de Deus, e na opinião dele, só entende as coisas dos homens, então, tem uma diferença, entre o Pedro da teologia, e o Pedro da vida real, porque na teologia, cravado, 10, mas na vida real, o envolvimento é zero, o desejo é zero, e ainda, o que ele puder desencaminhar, as outras pessoas, ele vai desencaminhar, conhece gente assim? conhece gente assim? se Jesus não mudou de opinião, ele enxergou Pedro, como um opositor, e você que cantou, para ele hoje, que digno, digno és, que grande és, e não sei o que lá, és, e a gente fala tudo, na segunda pessoa, tu que estás, ó a voz, que virás, e não sei o que lá, mas que na prática, velho, na prática, velho, eu estou falando, você nega tudo aquilo, que você cantou na teoria, e ele enxerga você, como o que, irmão? ele enxerga você, como o que, irmão? porque Jesus, não rodeou não, olhou para Pedro, bolota do olho, na bolota do olho, falou assim, satanás, e ele vai tratar você como? porque tem essa, a teologia de hoje, diz que Deus, ele vai te tratar, de um jeito, todo, porque você, é o bichinho de Jacó, eu nem sei, porque que a Bíblia fala isso, cara, bichinho de Jacó, vai tudo bem, vai um dia, um dia eu leio esse texto, no hebraico, para ver como é que é, esse bichinho, terceiro, o Pedro, da conversão, pessoal, primeiro, o Pedro, da teologia, da confissão teológica, o Pedro, da vida real, e terceiro, a gente encerra, o Pedro, da conversão pessoal, porque nessas condições, que o Pedro se encontra, onde a teologia é 10, mas na vida cristã é 0, onde as frases estão certas, mas o coração está errado, onde a conversa, é boa, mas a prática, está divorciada da conversa, bom, uma pessoa que vive assim, primeiro, eu acho que não é uma pessoa feliz, não é uma pessoa completa, porque tem um buraco, entre o que ele fala, e o que ele vive, você chega aqui na igreja, você levanta a mão, você balança a mão, você bate palma, você anota o sermão de hoje, só que amanhã, hoje, você xinga palavrão, você amaldiçoa seus filhos, você, você é uma pessoa, que é outra pessoa, é uma aqui, é outra lá fora, e uma pessoa nessa condição, para mim é um infeliz, não está feliz, não é uma pessoa completa, e uma pessoa nessa condição, eu não quero te passar medo, mas já passando, Jesus, isso agora é Lucas, Lucas 22, 31, Jesus chega em Pedro, antes de falar o negócio, de negar três vezes, Jesus chega em Pedro, e fala assim, Pedro, obrigado, Jesus chega em Pedro, e fala assim, cara, o diabo, agora o diabo ali, é a pessoa, Satanás, o diabo, pediu permissão para mim, para peneirar você, igual faz com o trigo, porque você sabe o que é o trigo, você colhe o trigo, malha o trigo, bate na pedra, até os bagos do trigo cair, o fruto do trigo cair, depois você moe o trigo, para depois peneirar, esse é o processo, que o diabo quer fazer com o Pedro, o diabo quer moer você, e peneirar, é esse texto, disse também o senhor, Simão, eis que Satanás vos pediu, para vos cirandar contigo, porque é, o que é cirandar, o trigo, coloca no negócio redondo, e tem uma pedra, que roda em volta, é cirandar, é fazer ciranda, é moer, para depois peneirar, outra versão, fala peneirar, fico devendo o texto grego, que eu não lembro, como é que está no texto grego, aí, ele está dizendo o seguinte, o diabo, ele está querendo amassar você, você moer, triturar você, acabar com a sua raça, e o Pedro, já é um sério candidato, que até Jesus, já estava chamando ele de Satanás, e agora, ele está dizendo, o Satanás real, o Satanás verdadeiro, que te inspirou, ele está pedindo agora, autorização, sabe o esqueminha do Jó, Deus permitiu, ah pastor, mas não estou com nenhum fio de cabelo de Jó, fora da sua saúde, é, mas e os filhos dele, rodaram tudo, morreram, e quem que matou, e quem que matou os filhos de Jó, o diabo, ah, mas Deus autorizou, e é essa autorização, que ele está pedindo agora, sobre Pedro, é essa autonomia, que ele está pedindo, sobre Pedro, sobre a vida de Pedro, Pedro, você não está entendendo, você está brincando, o diabo pediu, para moer você, no meio, acabar com você, e aí Jesus disse o seguinte, mas eu, não permiti, ou eu roguei por ti, alguma coisa, assim, e aí ele termina, dizendo o seguinte, só que é o seguinte Pedro, quando você se converter, é o texto, está aí esse texto, põe de novo aí, é, não é, vai, vamos lá, Lucas 22, 31, o texto diz o seguinte, Simão, Satanás me pediu, para vos peneirar, como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé, não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos, encerrando, o Pedro, da conversão, pessoal, o Pedro, que tinha uma dívida, qual dívida, pastor, uma coisa, é o que ele fala, outra coisa, é o que ele vive, e como é que, paga essa dívida, se convertendo, unindo, uma coisa a outra, uma coisa é o que eu falo, e a mesma coisa, que eu falo, é a que eu, vivo, e Pedro, recebe uma missão, uma missão, muito importante, de Jesus, fortalecer os irmãos, não é para qualquer um, eu não sei, se você já teve a experiência, de ser fortalecido, por algum irmão, você está mal, você está triste, não é qualquer irmão, que fortalece a gente, não é qualquer irmão, que Deus usa, para ajudar a gente, num momento de dificuldade, às vezes é financeiro, às vezes é emocional, às vezes é espiritual, e Jesus disse o seguinte, Satanás quer quebrar você no meio, mas eu não deixei, eu orei por você, eu roguei por ti, agora, quando você se converter, de verdade, quando você unir, a teologia perfeita, com o comportamento, que Deus espera, que isso é conversão, o que que é conversão, é quando, o você da teologia, é o mesmo você do dia a dia, é o mesmo você do dia a dia, porque tem pessoas, que falam uma coisa aqui, mas a mulher vai olhar, vai ver se você vai tomar ceia, vê o cara de pau, o marido vai ver, se você vai tomar ceia, seu pai, vai ver, o seu filho, se estiver aqui, vai olhar para você, metendo a mão no prato, e xingando palavrão, e mandando para o inferno, e mandando não sei o que, e sendo violento, e sendo violento, e sendo, se comporta como um filho de satanás, mas canta como um filho de Deus, o que que é se converter? é quando você une, a sua teologia, o seu louvor, com o seu comportamento, com o padrão do dia a dia, e aí Jesus diz o seguinte, quando você conseguir alinhar essas coisas, quando a sua teologia, caminhar junto com a prática, quando o que você diz, fala a mesma coisa do que você faz, então, você vai ser, ter se convertido de verdade, e aí você vai poder fortalecer os seus irmãos, então Pedro, recebe, uma missão muito importante de Jesus, que é fortalecer os fracos, e essa é uma missão muito poderosa, essa é uma missão muito poderosa, mas antes, Pedro precisava passar pelo milagre da conversão pessoal, mas tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos, e aí eu tenho que encerrar assim, em cinco minutos, menos do que isso, eu já tinha que ter encerrado, há cinco minutos atrás, mas como é que é essa conversão de Pedro, bom, para a gente lembrar a conversão de Pedro, rapidamente assim, em um minuto, vamos lembrar como é que Pedro conheceu Jesus, Pedro conheceu Jesus, se você levar em conta o terceiro evangelho, o de Lucas, ele conheceu Jesus no capítulo 5, Pedro, aonde que ele conheceu Jesus? Numa pesca, Pedro conheceu Jesus numa pescaria, a pesca não estava dando certo, a pesca não estava funcionando, ele tentou a noite toda, não funcionou, no mar da Galileia, ali perto de Tibérias, a gente fala aqui no Brasil, Tiberíades, eu não sei nunca exatamente porquê, mas enfim, aí, lá em Tibérias, lá em Tiberíades, Pedro, na mar da Galileia, a pesca não funcionou, a noite toda, ele estava cansado, estava lavando a rede para ir embora, e Jesus chegou, subiu no barco do Pedro, já preguei sobre isso algumas vezes, se lançou no mar, falou para ele, agora você vai pescar diferente, ele jogou a rede, pescou um monte de peixe, a rede estava rasgando de tanto peixe, e aí ele chamou o barco do lado, para ajudar, chamou os caras para ajudar, veio o Tiago, o João, vieram ajudar, aí ajudaram para a rede não rasgar, e aí os dois barcos, tanto o dele, quanto o de Tiago, João, que vieram ajudar, a Bíblia diz que ficaram cheios de peixe, se é Lucas capítulo 5, versículo 9, ou 10, ou 11, por ali, os barcos ficaram repletos de peixe, quase virando de tanto peixe, porque o peixe não para, fica se debatendo, até morrer, e aí os barcos quase virando, tal, e aí Jesus olha para Pedro, e fala assim, a partir de agora, você vai ser pescador de homens, e não de peixes, foi assim, que Pedro conheceu Jesus, e eu queria ter tempo, para falar sobre esse dia, porque foi um, foi uma experiência pessoal, muito profunda, ele mexeu na pesca, que não funcionava, ele falou com Pedro, ele entrou no barco do Pedro, ele usou o barco de Pedro, como plataforma para pregar, tudo no mesmo dia, tudo em questão de minutos, e o Pedro sai dali, transformado, o Pedro, Jesus mostra para Pedro, que aquele barco, que só servia para pescar, também podia servir para pregar, que uma vez, eu preguei sobre isso, sobre a mudança da finalidade, não lembro se foi aqui, acho que foi aqui, sobre quando Jesus, entrou no nosso barco, ele mostra, que a vida tem outra finalidade, o Pedro achava, que o barco era só para pescar, e Jesus falou, não, dá para usar para pregar, isso aqui também, e aí, foi desse jeito, que ele conheceu Jesus, e foi um conhecimento, um encontro, impactante, que Pedro devotou, os três anos e meio, próximos da sua vida, a Jesus, só que agora, Pedro negou Jesus, três vezes, não apenas, ele espraguejou contra Jesus, isso está no primeiro evangelho, ele espraguejou, não apenas, ele não apenas negou, disse, não, eu não sei se eu lembro dele, não, não, ele disse, eu quero que Deus me castigue, pelo nome dele, se eu conheço esse homem, ou coisa assim, e aí, a Bíblia diz que Pedro foi embora, João capítulo 21, a Bíblia diz que Pedro volta a ser pescador, vem comigo, Jesus tira o Pedro do mar da Galileia, dizendo o seguinte, a partir de agora, você não pesca mais peixe, você não trabalha mais com peixe, você trabalha agora com homens, três anos e meio depois, o Pedro volta para o mar da Galileia, dizendo, vou voltar a trabalhar com peixe, em outras palavras, como quem está sem tempo, Pedro está dizendo o seguinte, eu vou voltar a fazer, exatamente o que eu fazia, antes de conhecer Jesus, eu vou voltar para o lugar, de onde eu estava, antes de conhecer Jesus, e vou voltar a fazer, exatamente o que eu fazia, antes de Jesus entrar na minha vida, é assim que Pedro se encontra, em João capítulo 21, e aí, vem cá André, e lá no mar da Galileia, Jesus vai fazer de novo, com Pedro, como assim fazer de novo? então, é interessante, a didática de Jesus, porque, tudo o que aconteceu, no dia que Jesus conheceu Pedro, e que Pedro conheceu Jesus, Jesus refaz o processo, por exemplo, aonde Jesus encontrou ele? No mar da Galileia, aonde ele reencontra Pedro? No mar da Galileia, o que que Pedro está fazendo? estava pescando, em Lucas 5, e o que que Pedro está fazendo agora? pescando, a pesca lá em Lucas 5, não funcionava, a pesca em João 21, também não está funcionando, o Pedro está ali no barco, só desiludido, tal de noite, o processo é o mesmo, o cenário é o mesmo, o palco é o mesmo, deixa eu falar uma coisa para você, que é espiritual, não é um teólogo falando, é espiritual isso que eu vou te falar, Deus, ele é poderoso, para refazer o processo, Deus é poderoso, para restaurar, grava isso, sensações, porque eu tenho certeza, que uma pessoa, que está longe de Deus, mais do que já esteve, tem saudade, das sensações, do que sentia dentro do peito, dos cheiros, de como ele enxergava a igreja, de como ele chegava no culto, de como ele tomava ceia, do coração quando tomava ceia, do, do, e eu estou aqui hoje, dizendo para você, Deus, é poderoso, para refazer o processo, porque ele fez isso com Pedro, ele levou o Pedro de novo, no mesmo lugar, numa pesca, que não funcionava, de novo, com o coração, amargurado, de novo, lá em Tibérias, de novo, na margem do mar da Galileia, de novo, presta atenção, você que está amargurado, você que está, desestabilizada, você que está, relaxado, com as coisas de Deus, você que faz tempo, que não ora, Deus te trouxe aqui, para dizer uma coisa para você, eu tenho poder, para refazer o processo, na tua vida, de novo, no Pedro fazia três anos e meio, e você talvez faz dez, faz um mês, eu não sei, mas eu sei, que Deus pode, fazer de novo, ele pode fazer de novo, ele, e não é porque eu estou falando, que ele pode fazer, eu estou falando, porque eu sei, que ele pode fazer, aí Jesus chega, o Pedro está no, João 21, e Jesus fala assim para ele, e aí pescou alguma coisa, o Pedro falou, não, mas ele não se atentou ainda, João 21, e Jesus manda ele, jogar a rede do lado direito, de novo, e o Pedro joga a rede, a rede se enche de peixe, de novo, e ele não consegue, puxar a rede de tanto peixe, de novo, e ele chama a ajuda, para pegar o tanto de peixe, de novo, todo o processo se refaz, e ele não caiu a ficha, aí quando ele chega na praia, tem um, dois tijolos, uma brasa, um peixe em cima da grelha, Jesus fez isso aí, e Jesus, olhou para Pedro, e disse assim para Pedro, Pedro, eu sei o que você fez, eu sei como é que está teu coração, vamos cantar? eu sei como é que está tua alma, eu sei como é que está dentro de você, faz-me morrer, para as coisas desse mundo, eu sei o que você está sentindo, faz-me esquecer, as coisas que me afastam de você, eu sei como está dentro de você, seu nome é como um guento, derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria, no teu perdão, é tudo o que eu preciso, é, fecha os teus olhos, cura a minha alma, restaura o meu sorriso, ele restaura, ele faz de novo, mas quando tu chega, fica tudo colorido, fica tudo colorido, ele faz, faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez, de olhos fechados, faz outra vez, faz dessa música a tua oração, faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez, surpreenda-me de novo, como na primeira vez, como na primeira vez, como na primeira vez, esse negócio dentro do teu coração, não tem nada a ver comigo, é ele, é ele, é ele, só é ele, faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez, faz outra vez, hoje de novo, faz outra vez, Faz outra vez, como na primeira vez Surpreenda-me de novo, rei do rei Se tiver alguma coisa acontecendo dentro do teu coração Se tiver uma gota de lágrimas escorrendo pelos seus olhos Eu quero dizer pra você que isso não tem nada a ver comigo, nem com esse pregador, nem com esse culto É ele chamando você pra uma intimidade nova É ele chamando você pra uma vida diferente É ele chamando você pra um compromisso Muito além da teologia, muito além das palavras Muito além da conversa, muito além da prática teológica É ele chamando você pra uma vida com ele Deixa ele chamar você Faz outra vez Faz outra vez Faz outra vez Como na primeira vez O seu pecado quer impedir O seu vício quer te afastar de Deus A frieza quer enferrujar o teu joelho pra você não dobrar Mas esta manhã ele tá chamando você de novo Ele tá sentindo de novo Ele tá convidando você de novo Ele tá convidando você de novo Cala abaixo Cala abaixo Cala abaixo Eu sei que eu tô passando dos minutos Não para não André Só bem baixinho Bem baixinho Mais baixinho Não para Mais baixinho Faz outra vez Eu vou terminar essa mensagem Faz tempo que eu não faço isso Mas eu quero perguntar, fazer o apelo Surpreenda-me Não importa a sua igreja Não importa a tua religião Se Deus trouxe você aqui hoje pra tratar você Eu quero orar por você Sai do seu lugar e vem aqui à frente Só se Deus te chamou Só se você tá sentindo uma coisa Que faz tempo que você não sente Então sai do seu lugar e vem aqui Eu quero orar junto com você Hoje tem ceia E Deus tá chamando você Mais outra vez, Deus Faz outra vez Faz outra vez Qual a resposta você veio buscar? O que Deus precisava falar com você hoje? Faz outra vez Feche seus olhos Faz outra vez